A saída, a sinalização da saída do presidente Temer para a Corrida Presidencial? Ele saiu? Ele sinalizou que queria apoiar o Eduardo Moreira. Ou o Geraldo Alckmin, que é o que ele abriu mundial? Eu gostaria que ele fosse candidato, para ele ver o tamanho da repulsa que o povo brasileiro tem a um golpista salafrário, que é na prática o que ele é. E nós precisamos demonstrar essa repulsa para que nunca mais ninguém faça o que ele fez. Essa coisa miúda, misquinha, antiporvo, antipobre, antinacional, em que ele usurpando o poder que não lhe campancia, passou a praticar no nosso país. Como é que você avalia essa tentativa de construção do nome do centro? Tem uma tentativa por um lado alto... O centro, eu vou tomar as lembranças das minhas aulas de geometria. O centro é um ponto imaginário da geometria. O centro só existe como ficção intelectual. O que está tentando se organizar é a direita brasileira. Vamos ter clareza disso e eles têm que assumir que são da direita têm que suportar a consequência e o benefício, sei lá o que, do meu ponto de vista é a consequência, de terem praticado um golpe de Estado, de terem imposto uma agenda antiporvo, antipobre, antinacional ao país e arrostar e suportar as consequências óbvias da reação do nosso povo. Se eles estavam fazendo o que é direito, eles têm que vir para a rua defender essa agenda. Ou o Alckmin não apoiou o golpe. Ou o Alckmin não apoiou a reforma trabalhista. Ou o Alckmin e o PSDB não apoiaram a reforma previdenciária selvagem que, felizmente, nós conseguimos derrotar. Ou ele não apoiou o tabelamento dos gastos com saúde, educação, ciência, tecnologia, cultura pelos próximos 20 anos. O que é isso? Ele apoiou e nós não vamos deixar o povo esquecer isso, não. O PSDB já não tem mais que dizer a feira prova. Pois é, o PSDB esteve, como sempre, estará na minha cogitação. O que é que eu quero? Eu quero unir o Brasil que produz com o Brasil que trabalha. E a grande tarefa, a primeira tarefa, é unir aqueles partidos que têm mais afinidade com o mundo dos pobres, com o mundo do trabalho. E o PSDB está num esforço notável de voltar à sua melhor tradição de um partido socialista, nacional, comprometido com os interesses da classe trabalhadora. E eu tenho um sonho muito grande de interpretar essa unidade do campo progressista. Obrigado, gente. Obrigado, obrigada, obrigada.